Pelo menos eu vejo, a experiência que eu tenho em Sorocaba, com o DCE, é que está difícil o movimento estudantil, está muito difícil. Eles estão de uma forma tão, pelo menos na UFSCar, está de uma forma tão manipulada, massa de manobra, pela reitoria, que é complicadíssimo. Então, quando você tem proporcional, tem os 70% de peso dos docentes, 15% dos TEAs, os técnicos administrativos, e 15% dos docentes. E aí, se não me engano, é até já uma lei. Eu quero aproveitar esse espaço. Quanto tempo eu tenho? Porque esse espaço aqui, pelo fato dele, é bem plural. Eu quero falar rapidamente da experiência que Salvador e eu tivemos em Salvador, em 2012, na eleição para a reitoria. Quando entramos nessa eleição, de um grupo que está lá há 24 anos, na administração da universidade, foi uma coisa fantástica, ao mesmo tempo decepcionante, por acreditar que a universidade é um lugar onde as pessoas são honestas, que as pessoas fazem as coisas realmente pensando no coletivo, e para mim, que ela tirou a trava dos meus olhos, não é nada disso. Eu nunca vi uma eleição tão suja, 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 por quem tem a máquina. Pessoas que defamam, defamam o outro. Eu me senti um criminoso tendo me candidatado a uma pró-reitoria. Parecia que eu tinha cometido um crime. Eu ficava, em certos momentos, eu até pensava, meu, o que acontece que eu sou... As pessoas me veem como diz o Ricardo. Eu pensei que eu estava um leproso. Por que eu me coloquei à disposição por acreditar que eu tenho propostas diferentes, não melhor ou pior, mas diferentes para a universidade? Que é a universidade dinâmica e está mudando. Então, eu nunca vi uma universidade que... Não é, Salvador? Eu tenho convicto, nós ganhamos, mas não levamos. Por quê? Porque teve anulação de votos por manifestação. Chapa tal, com amor, com louvor. Não, foi rasurado. Não, mas a justiça eleitoral fala que é dúbio. Não tem nada de dúbio aqui, é uma confirmação. O direito ao voto secreto é direito. Já diz, não é dever. Se você quer se manifestar, você pode se manifestar. Posso sair ali, votei no Lula. É ou não é? Pode sim, você pode falar que você votou depois que você sai de dentro. Sim, ué, você pode falar. Agora, uma cédula papel, o TSE, você pode se manifestar na cédula, desde que você não ofenda e desde que você não deixe a dúvida. Isso é TSE. Então, o que acontece? Não sei quantos votos do campus de Arara, sem a assinatura da mesa eleitoral atrás, foram validados para outra chapa. Um minuto, professor. 24 votos nossos, de docentes, que estavam manifestando com amor, com louvor, foram cancelados. Perdemos por 16 de professor. 16 votos de professor, por causa do peso, perdemos por 16 votos. Aí, eu falei, olha, isso é injustiça. Eu me senti injustiçado, como o Salvador também se sentiu. Nós falamos o seguinte, nós queremos a recontagem dos votos, mas é impossível ter recontagem, porque já fizeram o processo eleitoral todo bagunçado, não seguiram nada dos trâmites da justiça eleitoral. Apesar que não é uma eleição, é uma consulta. Mas que se faça bem feito, né? Porque, na universidade, nós falamos, por que não ter urna eletrônica, né? Não, não pode. E a urna vai ser só no ginásio. Não vai ter urna. A universidade cresceu. Então, não teve urna em outros lugares. Só no ginásio. Gente votando em trânsito, né? Lá e cá. Um absurdo que me traz uma descrença com a universidade, em certos momentos. Como é que pode, um lugar que gera conhecimento, ser tão amadora no negócio? Mas, sabe por que é amadora? Porque quanto pior, melhor. Porque isso faz você ganhar uma eleição. Então, eu fico... Concordo, Maria Luísa, né? Concordo, a gente tem que repensar isso. O proibre tem que tomar uma posição a respeito disso. Tem que ser de cima para baixo. Sabe por quê? Porque nós vamos ser sempre massacrados porque tem a máquina. Não porque nós não temos condições. Porque nós tiramos do próprio bolso, porque eles têm condições de fazer o que tem a máquina. Nós tiramos do próprio bolso para isso. E depois ainda somos marginalizados. Sabe por quê? Porque acreditamos que podemos contribuir de forma diferente. Não melhor nem pior, mas de forma diferente. E isso não é nos dado. É sacado esse nosso direito. Então, compadreço com vocês. Apoio e faço esse manifesto. E essa... Como é que fala? Desabafo? Não, não desabafo porque eu perdi, não. Eu sou um bom perdedor. Sou corintiano? Então... Muda algumas vezes, não. Mas, o que acontece? Na hora do bar, a gente vai discutir isso com mais. Então, gente, precisamos repensar isso. Precisamos repensar. Precisamos começar a participar mais. Esse negócio de que o sindicato não pode discutir essas coisas com uma reitoria. Pode sim. A gente faz parte antes de ser sindicalizado na universidade. Nós somos docentes. Não é? Eu agradeço. Professor Edinaldo. Edinaldo. Era do Fiscar também. Bom dia a todos e a todas. Vou comentar um pouco a proposta apresentada pelo professor Scherer. Não tenho tantos conhecimentos assim na parte jurídica. Aliás, não tenho. Minha área de formação não é essa. Vou fazer algumas sugestões, alguns comentários. Não sei se eles vão ser pertinentes. E tentar fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, sobre a natureza jurídica, ficou como universidade federal. Será que não seria a melhor instituição de ensino superior para englobar tanto a universidade federal como os institutos? Porque, no fim, a gente acaba englobando, mas colocando a denominação de uma delas. Então, essa é uma colocação. Sobre a licitação, eu acho que é um avanço não ter a licitação, mas a gente precisa ter um modelo para colocar. Então, eu gostaria de colocar que a gente tem que fazer uma reflexão para estar dentro do projeto. Não que não vai ter licitação, vai ter qualquer outra coisa, mas o que é que é essa outra coisa? E eu acho que nada melhor do que dentro de uma comunidade universitária para pensar como é que seria esse outro mecanismo. Um modelo inteligente em que a gente possa fazer contratações e convênios sem as amarras da lei de licitação. E, por fim, eu queria falar sobre a autonomia da criação de cursos. Isso daí é um pouco mais complicado. A gente quer ter autonomia para criar, mas, ao mesmo tempo, está lá no projeto de lei que o pagamento vai ser feito pela União. Então, eu fico imaginando o seguinte, a Universidade de Goiás quer criar agora mais 20 cursos, a de São Carlos mais 35, o Paraná vai criar mais tanto, e isso daí vai ter que sair do saquinho do dinheiro do governo. Como é que isso é feito? Se a gente tem a autonomia para criar o curso, a gente tem que ter o orçamento. Senão, fica muito fácil, você cria e o outro paga. Então, a própria entidade tem que gerir o recurso. Aqui, eu acho que tem uma reflexão um pouco mais profunda. Se nós vamos ter autonomia para criar os cursos, a gente precisa ter o recurso. Mas, ainda, eu não acredito, essa é a minha opinião, obviamente, eu não conversei com ninguém. Eu acredito no seguinte, São Carlos criou um curso de medicina. Tem curso de medicina em Ribeirão Preto, tem curso de medicina em Campinas, em Botucatu, em São Paulo. Será que é estratégico o país, São Carlos, criar um curso de medicina no meio de tantos outros? Será que a criação de cursos não obedeceria um planejamento estratégico? Então, ao órgão criado para supervisionar, etc., caberia a reflexão sobre quais cursos criar e onde criar? Aí entra essa questão. Senão, nós acabamos criando cursos que na cidade vizinha tem, na outra tem, e isso é bom para o país? Isso é bom para a região? Então, eu acho que aqui a gente tem que ter essa questão de... A criação de cursos, a autonomia para criar cursos, ela demanda duas reflexões. A reflexão financeira e a reflexão de planejamento estratégico. Acho que a gente precisaria rever isso. Obrigado. Professor Soeiro. Soeiro. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu vou falar sobre a fala da professora Maria Lúcia e... Luísa, perdão. E, com certeza, aqui na proposta que a professora colocou, ela falou, que se abre o debate sobre a escolha para reitores e não diversidades federais. Tenho certeza que ela esqueceu apenas de colocar os institutos também. Só isso. Eu tenho certeza que foi só que eu esqueci. Então, ficaria o texto nas diversidades e institutos federais. Isso é só uma colocação. E a segunda é a seguinte. A professora perguntou, queria saber, até ter ideia de como é essa eleição paritária. Nos institutos federais, a lei que criou os institutos federais, ela já prevê o que já era feito nos antigos CFETs. Ela apenas manteve, ou seja, essa paridade. Um terço para professores, um terço para técnicos administrativos e um terço para alunos. Isso gera um problema que é o seguinte. A quantidade de professores é maior que a quantidade de técnicos administrativos sempre. Por exemplo, lá em Guarulhos nós temos 60 professores mais ou menos e 40 técnicos administrativos. Quando vai ser feita essa eleição, tanto para reitor quanto para diretor-geral, essa eleição, o peso do voto dos técnicos administrativos é maior do que todos. Tanto dos professores quanto dos alunos. O que acontece que nós notamos, já passamos por duas eleições de diretor-geral e duas eleições de reitor. O que acontece é o seguinte. Todo mundo, todos os candidatos que um reféns dos técnicos administrativos. Não só reféns para eleição por causa do peso do voto deles. Reféns também no dia a dia do trabalho. No dia do trabalho, a escola é mais gerida pela vontade do trabalho desses companheiros da educação do que necessariamente do que a educação precisa. Nós entendemos o seguinte. Que nós somos um instituto de educação e que quem tem que gerir, quem tem que ter o peso maior de decisão, são os docentes. Nós é que temos, sabemos o que é necessário. E não os técnicos administrativos, com tudo que eles são importantes, com tudo que eles são necessários e precisamos dele, porque a própria educação precisa de quem administre e quem toque esse tipo de trabalho. Só que, dois pontos, nós precisamos coordenar esse processo. Então, o que eu peço aqui? Como está na lei de criação dos institutos, essa lei tem que ser mudada. Então, nós temos que começar a pensar para os institutos federais. E, se ela for para as universidades, então, vamos pensar para uma coisa só, para que não haja esse tipo de problema. Em São Paulo, principalmente lá, nós sentimos essa dificuldade muito grande. eu não sei no resto do país, mas é algo que nós temos que pensar para poder solucionar, porque é muito difícil de a gente trabalhar depois no dia a dia. Basicamente é isso. Obrigado. Ok, professor. Professor Brandão. Bom dia, companheiros. Inicialmente, eu digo que vou votar pela proposta do conselho deliberativo aqui colocada, porque discutimos ela, sou responsável por ela, embora tenha tentado com os colegas alterá-la no debate e na discussão. Mas o que foi possível é o que está aí, e a minha avaliação é o melhor avanço possível. Mas eu gostaria de estar contemplado aqui exatamente o contrário, em absoluto, do que o Soeira acabou de colocar aqui. Eu gostaria de ver contemplado na lei exatamente como está definido na criação, na Lei 11.892 dos Institutos Federais, onde você dá a paridade, onde você dá a votação proporcional aos três segmentos da comunidade. Eu lembro de um debate que nós tivemos na Universidade Federal do Paraná, quando se discutia a eleição do diretor do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E aí se dizia, tinha dois grandes debates. O primeiro é que, para dirigir um hospital, tinha que ser médico, que era o único que tinha o conhecimento e as competências necessárias para fazer uma boa administração. E os professores, como é hospital escola, defendiam que era hospital escola. Portanto, quem tinha competência para fazer a melhor gestão do hospital, tinha que ser um professor. Não podia ser médico, nem técnico, nem qualquer outro. E a outra corrente que nós trabalhávamos é que tinha que ser um bom administrador comprometido com o serviço público, independente de ser médico, professor ou qualquer outra profissão que ele exercesse. Bom, não tivemos conclusões disso. Normalmente é o médico. Na sequência, foi um administrador que nem professor era também. Eu acho que foi um bom debate realizado à época. Este debate me preocupa sempre. E aí eu acho que é o mérito colocado aqui. O que não dá para aceitar é a farsa da atual lei que existe na eleição das universidades. Onde você dá um privilégio de 70% para professores. Aí a grande maioria faz uma consulta que é bem feita. Na Universidade Federal do Paraná, por exemplo, quem faz a consulta são os sindicatos dos professores, os sindicatos dos técnicos e o DCE. Desde 1986 se faz isso lá. E nunca tivemos problema. Nunca tivemos problema. Sempre é feito com toda uma regulamentação, com bom trabalho. E aí tem as disputas, isso sim já ocorreu, de depois da eleição alguém tentar ganhar no tapetão. Isso já aconteceu várias vezes. Na UTF-PR também é assim. Tem sido feito sistematicamente. Não é que existia isso nos Cefetes, não. Não existia garantia de eleição nos Cefetes. Era o mesmo procedimento das universidades. Exatamente os mesmos. A única mudança que ocorreu na lei é a lei 11.892 dos institutos federais. Então, me parece, e aí para concluir essa ideia, de que quando a gente defende privilégios de uma categoria, nós entramos em contradição na perspectiva, enfim, da democracia, no seu princípio geral, na forma de um ser mais importante do que o outro, e eu sou contra qualquer visão nesse sentido. É mais ou menos dizer que para ser presidente da República tem que ser doutor, tem que ser determinados pré-requisitos que os outros cidadãos não têm. E aí, o que me preocupa um pouco na proposta é quando a gente... A minha avaliação é que não caberia na questão da autonomia universitária, já digo que vou votar e vou defender que votemos o propósito, porque é um avanço, mas não caberia o princípio da eleição para reitor e vice-reitor nas universidades no princípio da autonomia. Porque não me parece que seria aceitável dizer que nós poderíamos ter eleições diferenciadas nos Estados brasileiros. Em determinado local você tem uma regra, em outro local teria outra. Estou falando do sistema universitário brasileiro. Portanto, creio que caberia, sim, uma regra geral para todos, e não necessariamente jogar no princípio da autonomia universitária. Não fere a autonomia universitária você ter um princípio geral de eleições, na minha avaliação. No entanto, neste momento é um avanço fundamental, mesmo que a gente jogue para o âmbito da autonomia universitária. A proposta do professor Paulo, Paulo, eu me preocupo com a sua sugestão. Eu não gostaria, pelo que eu entendi, você tiraria do artigo 6º, inciso 2, os representantes de entidades sindicais. Nós estamos trabalhando com o governo, sistematicamente, para colocar as entidades sindicais nos órgãos de representação. Porque elas são literalmente excluídas desses processos. E aí você faz um trabalho danado, você está o tempo inteiro dedicando, e nos órgãos deliberativos, onde você precisa decidir, você acaba caindo fora, e tem que fazer a disputa na base geral, e aí você tem outra preocupação para poder trabalhar. Eu gostaria, e chamo a atenção, se a gente pudesse, que a gente mantivesse, no princípio da lei, a representação sindical. Essa é uma briga que eu tenho defendido sempre. Nós não participamos de conselhos universitários, nós não participamos de outras atividades, e penso que esse é o locus adequado do debate político, aonde eu não estou dizendo que você vai se indicar, mas a entidade tem que ter o direito de estar presente e para poder dar consequência ao debate político que ela faz na comunidade. Então, eu defenderia que poderia, talvez, colocar a sociedade civil, mas sem tirar a explicitação na lei de que as entidades sindicais têm, sim, direito de participar dos órgãos, enfim, de decisões deliberativas. Mas eu quero que seja obrigação. Estou defendendo que seja obrigação. Bom, acho que meu tempo terminou. Agradeço, se for o caso, a gente retoma. Obrigado. Obrigado. Professora Tânia. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer, na verdade, uma inferência, um testemunho. Primeiro, vou pegar o gancho do que acabou de dizer. Eu concordo com um professor que não se deve engessar a lei. Eu acho que o grande problema no Brasil é ter leis extremamente extensas e encheçadoras. Eu acho que pode, sim, generalizar sem se tornar uma obrigação. Eu prefiro que seja contemplado de uma maneira geral o que não anula a existência dos órgãos sindicais. Ao contrário, que coloque representantes da sociedade como um todo. Eu acho que é preferível. Bom, a segunda coisa é que eu queria só transmitir, mais uma vez, tentando sensibilizá-los com relação à nossa realidade nas escolas de ensino superior militar. Eu sei que nós somos a exceção de todos nós, mas eu acho que isso é importante porque a sociedade civil precisa conhecer e também determinar que ensino militar faz parte do sistema democrático brasileiro. E só vamos democratizar essa instituição a partir da sensibilização da massa crítica, pelo menos das universidades e também de outros órgãos que possam participar. O artigo 83 da LDB, ela deu uma garantia de autonomia aos militares que nega qualquer participação dos professores, certo? Que tem plano de carreira na área de educação, do saber que ele transmite, mas não tem participação efetiva nas diretorias das escolas. No caso da Academia da Força Aérea, todas as chefias que deliberam são militares e militares de carreira que não tem nenhum tipo de aproximação com a área de educação. Então, o cidadão é um coronel da aviação que só voou na vida dele, conhece administrativamente tudo vinculado a voo e vai ser chefe da divisão de ensino. Ele não sabe nada de ensino. E ele que vai determinar tudo que deve ser encaminhado em termos administrativos para nós. Então, nós vivemos uma realidade extremamente contraditória, chega a ser esquizofrênica mesmo, certo? Os professores, as coordenações que são vinculadas por professores, eles são escolhidos a dedo, que são professores geralmente que, como a gente fala assim num jargão da casa, comem na mão dos militares, são pessoas que não nos representam e sim que trabalham para os militares. Mesmo sendo civis, professores e tudo mais, mas que faz o que nós falamos no meio sindical. Eles fazem aquele trabalho do pelego mesmo, de amassear de um lado e fazer o serviço dos militares do outro. Então, as escolas de nível superior militares têm uma série de restrições que nós nem pensamos em autonomia. A autonomia para nós é uma coisa, assim, utópica, certo? E eu acho que essas coisas precisavam mudar, até para, já que nós usamos o artigo 83, dizendo que o ensino militar é equivalente, eu acredito que até pela estrutura administrativa que se coloque lá, a equivalência é bastante questionável, certo? Porque o que nós temos lá é mais um ensino técnico, que eu acho que nem é tecnológico, é técnico mesmo, e que a própria estrutura administrativa e deliberativa lá, coloca uma situação em que o professor que se coloca para buscar a diretoria, ele não tem nenhuma voz de participação, ao contrário, ele pode até ganhar uma sindicância por deslealdade funcional, porque ele está desrespeitando a ordem do seu superior, que é um militar, certo? Então, só queria registrar, junto aos colegas, essa nossa realidade. Muito obrigada. Obrigado, professora Tânia. Professor Peter Fischer. Vou colocar uma seguinte questão. A autonomia deve ter aquele que tem competência para exercer a autonomia. Isto eu coloco porque, desde 1965, faço parte da universidade. É um bom tempo, uma boa experiência, nem sempre agradável e nem sempre esperançosa. Mas, como depois de tantos anos eu continuo aqui, é sinal de que a esperança vence a experiência. Gostaria de colocar certos aspectos que foram levantados e que são extremamente interessantes. Aqui diz, no artigo 2º, que a universidade, que passa a ser uma universidade federal, reger-se-ão por essa lei e por seus estatutos aprovados pelo respectivo colegiado superior em instância final. Instância final quer dizer que não há mais recurso. Seria ótimo, seria extremamente interessante. Não sei se é possível. Entretanto, mais do que isso, eu gostaria de trazer um problema de uma experiência de uma pessoa que fez parte, durante muito tempo, do conselho universitário e que militou em várias áreas da universidade. Infelizmente, quando se formaram as universidades, reunindo as escolas isoladas, nós perdemos a noção de que cada profissão, cada unidade tem sua característica própria. A mesma lei que rege uma escola de artes, onde uma professora de piano, para dar aula, tem que sentar junto ao aluno, um único aluno, e ouvir esse aluno tocar e corrigir, é muito diferente do professor de direito que entra numa sala de 100 alunos e, durante uma hora, coloca uma série de conhecimentos para esse aluno. É muito diferente o médico que tem que pegar na mão dos seus alunos para ensinar, fazer uma sutura ou fazer uma cirurgia, de outra área onde mexe com outro tipo de conhecimento. Um dos grandes problemas que eu vejo nas universidades é que tentamos colocar todo mundo sob o mesmo redoma. Devemos, nesse processo aqui de autonomia universitária, retornar à autonomia das unidades, dos institutos, enfim, aqueles órgãos que realmente fazem o ensino e não fazer da reitoria um acúmulo de poder, como acontece no Brasil com o governo federal, e os diretores e professores da unidade vão, com pires na mão, pedir para o reitor, conceder a eles o que precisa. Então, essa é a primeira questão que eu coloco. Desculpe, eu tenho dificuldades com a mão. O segundo aspecto que eu gostaria de levantar é sobre a autonomia didático-financeira. e eu sugeriria que se colocasse na liberdade para criar cursos de qualquer nível de ensino previsto, seus estatutos, no limite do seu orçamento atual ou no devidamente previsto. Porque, senão, vira aquilo que acabaram de falar aqui. Alguém vai ter que pagar por isso. Geralmente, quem paga é o povo. Um minuto, professor. Desculpe. Por outro lado, um aspecto importante é que não se pode criar livremente cursos. Porque um curso tem que ter uma estrutura, tem que ter uma finalidade, e ele tem que se inserir na necessidade do país. Então, esse curso deveria ser, sim, pensado e ser representativo das necessidades da sociedade. Rapidamente, porque vou acabar não falando o resto. Pode falar, professor. Gostaria de colocar... Onde é que eu estou? Estou que estou perdido. Ah! Os hífes no que se refere às suas finalidades princípuas, avaliando a qualidade dos profissionais formados. A avaliação é uma questão extremamente séria, muito séria mesmo. Avaliar é julgar. Quem avalia é o juiz do avaliado. É uma questão historicamente difícil. Eu colocaria, e eu acho que seria mais democrático, que a avaliação da qualidade dos profissionais formados fosse realizada pelos conselhos nacionais ou regionais das profissões existentes. Este, sim, tem experiência, capacidade, vivência, para saber se aqueles profissionais são capazes de exercer o trabalho necessário para a vida prática. E, só para acrescentar, na autonomia da gestão financeira, que o pessoal esqueceu, provavelmente, que as patentes e o uso comercial da produção intelectual devem pertencer às universidades e seu benefício reverter, não a universidade, mas a área que produziu esse tipo de conhecimento. Muito obrigado. Professor Joviniano. Eu também, Maria Luíza, está pedindo para falar. Eu também vou votar, basicamente, a favor do projeto do CD, mas, como Maria Luíza, inclusive, colocou, era o momento de aprofundar, discutir, vou colocar algumas coisas. Primeiro, em relação à composição do Consune. O Paulo Morf, na proposta dele, o que ele retira mesmo, o que ele faz mesmo é retirar do Consune, a representação dos aposentados e dos sindicatos, que o Wesley mantém. Professor, fala um pouquinho. Em relação ao Consune, eu defendo a proposta que está no CD da autonomia universitária, em relação à composição do Consune. A proposta do professor Paulo Morf, só, na verdade, o que ele faz é retirar do Consune, da obrigação de dar no Consune, o representante de aposentados e o representante dos sindicatos. Ora, na Bahia, nós conseguimos introduzir, em 2000, a representação da PUB no Conselho Universitário, a representação docente eleita. Passamos anos para conseguir implantar, implantamos em 2006, com a eleição, e agora, na reforma última que foi feita, se colocou a representação da PUB, o direito da PUB, a SUB e DCA, indicarem seus representantes, pelo modo que legalmente eles quiserem. No caso da eleição de reitor, é uma coisa engraçada. Eu falo mesmo, nós tivemos sete eleições, ou consulta para reitor, na última desempatou. Três com 40, 30, 30, e quatro com um terço, um terço, um terço. Só que, nas últimas, duas têm sido paritárias, um terço, um terço, um terço. Só que, na Bahia, a fórmula é, se a categoria votar, ele representa um terço dos votantes. O que, na prática, prejudica mais os estudantes, que não votam, que votam em pequena quantidade, os servidores votam um percentual alto, os professores também. Nessa última, o professor votou um pouco mais. E a reivindicação atual dos estudantes é um terço, um terço, um terço, dos votantes. Que é uma questão que está se discutindo lá. Então, o nosso voto tem sido um terço, um terço, um terço, desde que... sobre o total da categoria. Então, os professores terminam pesando 28, os funcionários 28, 29, estudantes 10, por aí, no total. Uma questão engraçada. Nós não aceitamos, nunca aceitamos, a ideia do 70, 15 e 15. Que foi inventado na época de Fernando Henrique Cardoso. É numa perspectiva que nós achamos que esvazia, afasta, marginaliza as duas outras categorias que acompanham a universidade. Nunca aceitamos. A proposta de... A proposta de deixar para a universidade escolher, tem vantagem, tem desvantagem. Na verdade, a reação que eu vejo de alguns colegas, é melhor que defina logo, porque vira um desgaste, vira um desgaste nos locais que nós... nos locais onde não definiu. Nós vemos desgaste entre os professores quando a PUB aceitou há duas eleições atrás, passou um terço, um terço, um terço. Quando antes era 40, 30, 30. Mas, agora só para... Claro, também nós achamos que a reitoria não é cargo acadêmico. Uma excelência acadêmica, uma liderança acadêmica do reitor pode ser útil. E, já tivemos reitor assim, como o Naumar, o próximo vai ser assim, os outros não. Mas, reitoria é cargo político. É cargo para representar a comunidade, negociar, conseguir construir consensos. Então, é importante... Não é importante que eles tenham essa excelência acadêmica. Agora, na Bahia, na Bahia nós fizemos uma... Vou dar um exemplo só para contar o modo baiano de fazer as coisas. Talvez é um pouco diferente. Na Bahia, nós fizemos... Criamos a... Mudamos a cultura da instituição para que os candidatos a reitor na consulta assumam publicamente que, se não forem o primeiro lugar, eles não aceitarão entrar na lista tripla. Na última eleição, eu levantei para perguntar de novo isso, para eles formalizarem o compromisso. E um dos candidatos... Mas, joviniano, o Conselho de Universidade já assimilou isso há muito tempo, isso é praxa, é normal, todo mundo sabe, mas é bom repetir de novo. E todos os candidatos, eram quatro, todos assumiram o compromisso de que só entra na lista tripla quem foi o primeiro. Os outros renunciam, não querem entrar. E aí a eleição fica tranquila, termina na própria universidade. O eleito na base chega lá e indica o segundo e o terceiro do grupo dele, para um, para ter dois votos, outro para ter um no Conselho. E, na prática, a eleição termina lá. É claro que Maria Luísa tem razão. Se a gente conseguir formalizar um modo de terminar dentro da comunidade universitária, é melhor. E é por isso que nós estamos apoiando a posição dela. Bom, professor Eduardo. Bom, em relação à questão do projeto, eu não vou falar mais, até porque eu acho que foi bem apresentado pelo Scherer. A proposta da Maria Luísa não muda o projeto, em última análise, ela cria formas, estratégias, da gente divulgá-lo, da gente debatê-lo, etc. Só vou dizer que, em relação a esse projeto, para mim, ele traz em si uma questão que é estratégica para nós, professores das universidades e dos institutos federais. porque existir na Constituição uma garantia de autonomia nunca, desde que a Constituição existe, desde 1988, nos garantiu essa autonomia. A existência de estar lá na Constituição, o artigo 207, nunca nos garantiu isso. E a gente foi perdendo cada vez mais a autonomia. O Remy tem falado muito nisso aqui, ontem, inclusive, colocou uma proposta a respeito da CGU. E a gente tem percebido que nós estamos perdendo, dia após dia, a autonomia que não temos, ou que deveríamos ter pela Constituição Federal, mas não temos. Então, esse projeto, ele traz esse resgate da ideia de que, no Brasil, nós não temos autonomia universitária, mesmo que a Constituição, para nós, diga que temos. Isso, eu acho que é um ponto extremamente importante. É importante também que a gente pegue esse projeto, que sabemos nós que não é o projeto final, porque isso vai depender de uma discussão, principalmente com as entidades de reitores, que, aliás, nós já temos feito. Inclusive, a Andifes já mudou a proposta dela, em função do que o Proifes já tem defendido. Eles, por exemplo, já flexibilizaram bastante, na proposta deles, a ideia do Conselho Interuniversitário. Segundo eles, eu não conheço ainda, porque eles não nos apresentaram, mas o presidente da Andifes me disse que eles acolheram muito do que nós já colocamos a respeito do Conselho, que eles tinham feito um Conselho só para os reitores, basicamente. Bom, então, em função disso, a gente vai trabalhar. Eu defendo que tem pontos ali que podem ser aperfeiçoados, como estão sendo feitos aqui, mas, fundamentalmente, a ideia da garantia do direito de poder gastar dinheiro, a garantia do direito de não ter a amarra da 8666, a garantia de ter possibilidades de autonomamente trabalhar isso, mas, com a obrigação do governo federal de sustentar a universidade, como está colocado no projeto, inclusive com a questão da garantia dos orçamentos serem repassados, serem aumentados, em função dos programas etc. É óbvio que isso vai trazer um debate muito forte, porque o governo federal não quer abrir mão da gerência que ele tem sobre a autonomia. Então, não pense que o fato de nós aprovarmos aqui vai facilitar que esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. Vai ser muito duro, é um debate extremamente difícil, porque, em última análise, nós vamos estar disputando com o governo federal a possibilidade de ele não definir mais como que a universidade vai se gerir, como que a universidade vai gastar o seu dinheiro. E, principalmente, ele não vai poder nem dizer que ele não vai dar o dinheiro, porque está na lei que ele não poderá contingenciar os recursos que estão aí colocados. Isso é um embate extremamente difícil e que nós vamos ter que ter muita coesão e muita luta juntos para conseguir fazer com que isso seja na prática efetivada. Agora, eu queria falar em relação à eleição para reitor. E dizer que um dos pilares fundamentais, para mim, dessa defesa que nós estamos fazendo, desse projeto, é, sim, o direito de termos autonomia para decidir como faremos isso. Porque, na realidade, a gente poderia, e tem que pensar que há limites tênues entre a possibilidade da universidade ser autônoma ou dela ser soberana. E nós não defendemos que ela seja soberana, porque ela tem, sim, que cumprir seu papel social. Ela tem, sim, que respeitar aquilo que a sociedade brasileira como um todo fizer, porque ela não é uma ilha. Mas isso não faz com que a gente possa aceitar a ideia de que o governo federal possa tudo fazer e tudo determinar. Então, isso é uma mudança realmente importante. Mas, na eleição para reitor, por que da defesa de que a gente tenha eleições decididas como as universidades querem? E não por uma imposição de cima para baixo. Aí eu vou dizer que eu sou radicalmente contra a proposta do Brandão. Eu acho, inclusive, que quando essa lei for aprovada aqui, tem que mudar a lei dos IFES. E tem que tirar de lá a ideia de que a lei já define como é que é a regra eleitoral, que é o que acontece nos institutos federais hoje. E depois, em relação à proporção, eu vou dizer também que eu não sou a favor da paridade. Por vários motivos. Mas eu vou tentar explicitar alguns deles aqui. Em primeiro lugar, essa questão de que todos têm que ter o mesmo direito. E se direito ser igual para todos, a gente teria que avaliar no que nós estamos discutindo aí. Os estudantes, por exemplo. Por que apenas aqueles estudantes que estão na universidade têm direito? Não, mas nós temos que dizer que a universidade é regida pela sua comunidade. Ok. Isso é verdade. Mas esses estudantes que lá estão, por um período temporário de tempo, que é variável, que é mutável, eles muitas vezes vão poder, dentro do princípio da paridade, como tem sido defendido aí, na prática, quebrar completamente a lógica de uma universidade ser dirigida pelos três segmentos. O que eu quero dizer com isso? Que o número de estudantes que votam, ele é muito superior ao número de professores, em número absoluto. E se não tiver, por exemplo, a garantia que o Joveniano colocou aqui, que está absolutamente correto, de dividir pelo número de votantes, nós vamos ter uma distorção gigantesca. Porque imagine o que acontece, se não tem essa divisão, se votar um estudante só. Um só. Ele vai ter 33% dos votos. E os professores, todos votando, também vão ter apenas 53% dos votos. Isso é um exagero? É, não é vota um. Não, não é vota um. Mas, se for, é assim que acontece. E depois eu acho que tem uma questão de finalidades também. E aí eu acho que professores e técnicos administrativos são, sim, profissionais da universidade, concursados, e que, evidentemente, têm que participar dos processos democráticos. Mas eu acho que há, sim, uma diferença de finalidade nas nossas carreiras. E nas nossas funções dentro da universidade. Eu não acho que estudante e técnico administrativo devam sempre ter a mesma proporção consagrada aí. Ou é 15, ou 30, ou 40, ou 33. Eu acho que estudantes têm, sim, que ter bem menos peso que as demais categorias. Porque, na realidade, existe dentro de uma lógica de corporação, que é o que nós estamos discutindo aqui, de uma instituição que tem compromissos, que tem responsabilidades, que tem determinadas funções muito características, que não é a mesma coisa de se ter proporções iguais, porque estudantes não têm o mesmo grau de comprometimento com os professores, que os professores. E aí, a gente não pode se pautar aqui por uma lógica simplesmente de democracia. Porque a democracia, ela não é, em si, um conceito absoluto. A democracia, ela tem, sim, que ser mediada pela capacidade que terão essas diversas categorias de exercer funções muito de uma responsabilidade extremamente grande. Então, eu não acho que é qualquer coisa dizer todos têm que votar igual. Porque se a gente pensar que todos têm que votar igual como categorias, um, um e dois, ou três iguais, três categorias, nós, na realidade, estaríamos ferindo a ideia de que determinados compromissos, determinadas responsabilidades, elas seriam simplesmente reduzidas a igual, porque igual somos três categorias. Nós não somos apenas três categorias, nós somos categorias que têm graus de compromisso, de responsabilidade, de tempo, de experiência, de retorno que a sociedade precisa, que não dá para reduzir isso simplesmente a voto universal. Porque, na prática, se todos votarem, a gente acaba tendo uma eleição onde aqueles que exercem uma vida laboral há muito tempo acabam sendo reduzidos a quase nada. E a gente fica discutindo apenas uma questão de correntes políticas que vão mais ou menos se organizar. E, com isso, eu acho que os professores acabam sendo prejudicados. Por dois motivos. Primeiro, porque colocar igual faz com que os números de estudantes sejam realmente muito maiores sempre. E hoje, com o passar do tempo, o que nós estamos observando? Que o número de técnicos administrativos está diminuindo na universidade, proporcionalmente ao número de professores. E, como eles poderão votar de uma maneira mais coesa, ao fim e ao cabo, nós vamos ter com que muitos, uma parte importante da universidade vai ter um peso eleitoral muito superior ao peso dos docentes. Eu acho que isso não é irrelevante. Eu até posso chegar à ideia de que a gente possa ter uma votação na qual os técnicos tenham um peso parecido com os professores ou até igual, mas nunca igual ao dos estudantes, porque eu acho que a situação é bastante diferente. Se a gente vai pensar em democracia, por que só as corporações de dentro da universidade então têm que votar? Se é para ser democrático, a sociedade como um todo tem que votar. Então, todos os professores, todos os técnicos têm que votar, mas também as pessoas que são de fora da universidade, e não apenas aqueles que participam por razões, às vezes, puramente temporárias delas. Então, eu sou a favor de um processo que a gente não vá para uma simplificação, que é o que eu acho que acontece com o processo de paridade. Por isso, eu defendo, sim, a autonomia, porque eu acho que esse princípio, ele tem que ser definido em cada uma das realidades locais, e não ser engessado por uma lei maior. Nesse sentido, eu endosso completamente a proposta que foi colocada pela URGS aqui. Obrigado. Professora Glória. Bom, só para relembrar aqui rapidinho, está escrito a professora Glória, agora Fernando, Maria Luíza, Ricardo Savares, tem um professor Dardurguis, Otávio, não, tá, tá, calma aí. Maria Luíza, aí depois o professor Dardurguis, eu esqueci o nome, aliás, como é o seu nome, Cláudio, Daniel, Moacir, Júnior, Otávio, Peter, Gil e Dimas. Vanderlei, perfeito. Bom dia a todas. Falei assim para impactar, né? O pessoal sentiu? Sentiram? A pressão? Bom dia a todas. Mas eu senti quando falaram bom dia a todos. Aí eu falei, não me deu bom dia, não? Fiquei magoada. Magoei. Mas alguém percebeu aí. Bom, eu tinha uma ideia do que eu ia falar, depois que o Eduardo falou, eu fiquei assim, mobilizada, né? Porque é bom pensar como o Eduardo pensa, mas eu vim aqui falar como é que é no Pedro II, que era, não era nada, perto daqui, aí agora virou IFE, tem uma complicação no processo de consulta dele há muitos anos, e aquela coisa da indicação do ministro, e é muito complicado, uma escola muito tradicional, muito conservadora. mas em 94, né? As entidades locais se mobilizaram e ainda com a diferença de votos, nós tivemos um processo mais próximo, mais democrático. Hoje lá o voto é paritário, porque é IFE e tal. tem uma manipulação dos alunos, evidente, não preciso dizer de novo que aqui tem o Sinazef lá dentro, mas no Conselho Superior, lá no Consup, tem a representação dos alunos egressos, e na representação da sociedade civil, tem pai de aluno, vocês vão morrer, né? Todo mundo vai se eletrocutar agora, porque tem pai de aluno, porque a gente tem lá o ensino primário e a representação docente, isso é uma complicação. Mas mesmo sendo muito complicado, a gente tendo que aturar pai em Conselho Superior, pai votando por aluno do primário, porque fizeram isso, né? Não pegaram só os alunos com mais de 16 anos podem votar, não, os alunos do ensino fundamental, o pai tem o direito a voto, e é uma confusão, você não tem noção do perigo, né? O pai votando, é uma coisa louca, é muito doido, mas é, frente a isso que o Eduardo colocou agora, dá pano para a manga, porque é justo, é justo porque essa escola tem uma função social fundamental, e a comunidade tem que dizer os rumos dessa escola, porque o finado, diretor-geral, ele resolveu expandir, e aí inaugurou a unidade antes da expansão, ele inaugurou a unidade aqui, aí tira o professor daqui, bota ali, esvazia unidades aqui, ele fez maluquice sem consultar a comunidade, os docentes, então a democracia, ela é difícil, ela é muito difícil, e a gente tem uma consulta, a gente não, é eleição, é consulta, tem que ser eleição, é um campo de disputa, aluno tem que votar, e a gente tem que se organizar, porque a gente está disputando o poder, o poder de poder colocar as coisas que a gente acredita, pensa, confia, acha que vai ser melhor desse jeito, então nós temos que nos organizar para a disputa, e conquistar o maior número de pessoas, eu já tive uma crise enorme, mas eu não acredito que nos garantindo o menor, o maior pedaço nessa disputa, eu tenho maior parte, eu sou mais responsável, quando é que eu sou mais responsável? Quando eu tenho uma escola, onde eu tenho inspetor de aluno, onde os alunos não têm autonomia suficiente para andar pelo corredor, e tem que ter um técnico administrativo ali, onde as crianças da primeira quarta, e os pais são recebidos por técnicos administrativos, então, demorei a chegar até onde eu estou, vou chegar agora, mas, eles têm um papel fundamental na educação, e na construção de uma sociedade mais justa, eu defendo a diversidade, eu defendo as relações raciais, mais equânimes, mais justas e democráticas, então, eu considero o nosso espaço um espaço de educação, onde as pessoas têm a sua autonomia e a sua cidadania, não medida por quem tem mais ou quem tem menos percentual nisso, mas nós vamos construir uma, direitos e deveres equitativos, as crianças têm seus direitos e deveres na medida deles, mas, para eles, é 100%, e é com igualdade. Não, não, eu acho que, colocar os pais, né, já é uma, já perdeu a noção, mas os alunos acima de 16 anos é fundamental. O nosso Conselho Superior tem os pais e tem as representações de servidores, tem lá o Sindiscope e tem a ADCP2, e não está garantido que tenha que ser central, nem nada, mas, com toda essa maluquice, a gente conseguiu um pouco mais de democracia. E aí, se perguntar, né, como é que está o colégio, ele está do jeito que ele escolheu ficar, e, para a maioria, está bom, e está caminhando, e estamos aprendendo, e, se não estiver legal, a gente vai disputar, e está por dentro disso. então, eu perdi, na verdade, o medo de disputar isso com todas as letras. Agora, uma pergunta, nós estamos problematizando a indicação do ministro, porque, se o reitor fica refém do administrativo, que é em menor número, né, o reitor fica refém também do ministro. Está problematizado nessa autonomia que a eleição seja uma eleição e tirar do nome da universidade que o reitor nomeie e que não seja a lista tríplice, porque nós sofremos isso na UFRJ, no governo, no FHC, onde o...